Na valente terra nordestina Mais de oito décadas se passaram e a história ainda não chegou à conclusão de como Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, foi morto. O debate ainda rende entre pesquisadores do cangaço e segue longe de um consenso como se deram os últimos suspiros de Lampião, até mesmo quem duvide de sua morte. Uma novidade trouxe mais elementos a um debate que parece não ter fim. Trata-se de uma perícia feita nas roupas e objetos que estavam com Lampião no dia da emboscada policial na Grota do Angico, Sertão de Sergipe, em 28 de julho de 1938. Após as mortes, as cabeças de Lampião, sua esposa Maria Bonita e outros cangaceiros foram cortadas e expostas ao público com troféus nas cidades de Piranhas, em Alagoas, Maceió e Salvador. As peças estavam guardadas, intocáveis até então, no Instituto Histórico e Geográfico de Alagoas. Como a operação que caçou o cangaceiro na Caatinga foi feita pela Polícia Militar do Estado, Alagoas herdou o material. A análise foi feita pelo perito Victor Portela, do Instituto de Criminalística de Alagoas. A BBC News Brasil teve acesso ao documento inédito, datado de 19 de julho de 2019, que atesta que Lampião teria recebido três tiros. Mas a morte do rei do cangaço apresenta teses e mais teses. Uma delas é que Lampião e o bando foram envenenados antes do tiroteio e que a polícia disparou contra o grupo já morto. Há quem defenda que o rei do cangaço não morreu em Angico, mas sim um sósia. O verdadeiro cangaceiro teria morrido com 100 anos em Minas Gerais. Se quiser, conto as duas mil teses que existem sobre a morte. Brinca o historiador e jornalista João Marcos Carvalho, autor do documentário Os Últimos Dias do Rei do Cangaço. Foi ele quem pediu ao perito alagoano uma análise das peças, que reabre um debate que parecia ter encontrado fim. Quando o escritor Frederico Pernambucano de Mello publicou o livro Apagando Lampião. Na publicação, o pesquisador do cangaço afirma que Lampião morreu com um único tiro disparado a oito metros de distância pelo cabo Sebastião Vieira Sandes. A versão ainda diz que o tiro certeiro foi dado de fuzil, conforme relatado pelo próprio policial alagoano, autor do disparo. Que o procurou quando estava com doença terminal em 2003, para revelar o que seria o maior segredo. Para Carvalho, a tese de Frederico está errada. Ele diz que Lampião foi morto pela polícia em uma emboscada e estava com outros integrantes do grupo quando foi surpreendido. Em busca de mais detalhes sobre o enigma da morte do cangaceiro, Carvalho pediu um laudo ao perito alagoano. Procurei o perito Victor Portela e solicitei a análise daqueles objetos que estavam guardados e nunca tinham sido mexidos. A BBC News Brasil, o perito disse que de imediato aceitou a missão. Ele iniciou a análise no punhal, nas cartucheiras e nos bornais, aquele tipo de bolsa usado pelo cangaço. Segundo ele, foram percebidos pontos de impacto e perfurações nos materiais utilizados. O laudo de Portela diz que foram três tiros. O primeiro deles acertou o punhal e a bala acabou desviada para a região umbilical. Outro atravessou a cartucheira, que era utilizada no ombro e atingiu o coração. E o terceiro atingiu a cabeça. Para o perito, é impossível saber qual dos tiros ou se a combinação deles matou o Lampião. Mas ele destaca que sua experiência como perito aponta um dado controverso das teorias até então. Os disparos no peito e na barriga não matariam o cangaceiro instantaneamente. Ele poderia morrer alguns minutos depois pelo sangramento. Só o tiro na cabeça o mataria rápido. Mas não temos como dizer a cronologia dos disparos. Música 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 Música